Nove horas e trinta e sete minutos, voltamos aqui com a segunda meia hora do programa dessa quinta-feira, trinta e um de março de dois mil e vinte e dois, e vamos conversar com o deputado federal, presidente do Republicanos em Pernambuco, Silvio Costa Filho. Deputado, bom dia. Bom dia, Remy, bom dia, Jessé, bom dia a todos os ouvintes da PN de Caruaru, dar um abraço a todos os amigos e amigas do Agreste, me dá satisfação de poder, na manhã de hoje, conversar um pouco sobre o momento de Pernambuco e do Brasil. Deputado, vou fazer uma retrospectiva desse último ano de dois mil e vinte e um, barra dois mil e vinte e dois, em meio à conjuntura política, o senhor representando os republicanos aqui no estado, né, partido que teve um crescimento nas eleições de dois mil e vinte, né, com novas prefeituras, se colocava o nome do senhor como um potencial candidato ao Senado. Chegamos a uma semana decisiva, como é que fica a situação do senhor dentro da Frente Popular, nessa conjuntura partidária? Olha, primeiro, eu quero desde já agradecer publicamente todas as manifestações de apoio, de estímulo que a gente vem recebendo para disputar o mandato do Senado federal. Dos movimentos populares, de prefeitos, do setor produtivo, né, de lideranças de todo o estado de Pernambuco, isso me estimula bastante poder disputar a eleição. Entretanto, eu sempre disse que não tenho pressa. Eu tive a oportunidade de ser vereador do Recife aos 21 anos, exerci por três vezes o mandato do secretário do Estado e agora tenho o privilégio de poder representar Pernambuco na Câmara Federal. E estou no primeiro mandato ainda como deputado federal. E Tancredo Neves já dizia que um dos maiores ativos na vida pública é o tempo. Se for agora ótimo, nós estaremos prontos para a disputa. Entretanto, não sendo agora, nós vamos trabalhar pelo fortalecimento dos republicanos, nós vamos trabalhar por nossa reeleição. Em dois mil e vinte e seis eu vou estar com quarenta e quatro anos, são duas vagas para o Senado e nós temos tempo para construir. Eu acho que nesse momento agora é hora de unidade, de construir internamente o entendimento e a gente poder oferecer os nomes que nesse momento podem representar Pernambuco no Senado. Eu estou muito tranquilo em relação a isso e vou trabalhar nesse momento pela unidade. Se for agora ótimo, se não for, a gente tem tempo para construir de maneira coletiva. Eu acho que mais importante nesse momento é nós fazermos um debate de conteúdo. Qual é a agenda programática que nós vamos trabalhar para Pernambuco nos próximos quatro anos? Qual é a agenda social, a agenda do desenvolvimento econômico, a agenda na retomada do crescimento, da geração de emprego e renda? Felizmente a sociedade vem sofrendo muito com o aumento da inflação. Estamos com quase, terminamos o ano com mais de dez por cento de inflação, a cesta básica aumentou quarenta por cento, o botijão de gás a cento e vinte reais, a gasolina a quase oito reais, proibitivo e cada vez mais as pessoas da sociedade perdendo o seu poder de compra. Você tem uma ideia, o poder de compra do povo brasileiro significa o mesmo de dois mil e quatorze, ou seja, cada vez mais as famílias passando dificuldade. Por isso que eu acho que nesse momento a gente tem que construir de forma coletiva uma agenda para o Pernambuco e dialoguem com o futuro do nosso Estado e do Brasil. Deputado, da última vez que nós conversamos ainda tinha muita coisa para se definir e agora nós chegamos a, digamos assim, as semanas decisivas para essa questão do pleito deste ano. Nós temos, por exemplo, as definições das pré-candidaturas ao governo de Pernambuco, uma vez que os prefeitos, que desejam postular, já estão entregando os seus mandatos. Nesse momento, como é que o senhor observa o cenário político com algumas diferenças daquele que a gente conversava? Por exemplo, nós tínhamos três nomes, né, dos prefeitos de Petrolina, Caruaru e Jabuatão, na possibilidade de disputar o governo de Pernambuco. Agora aparece o nome de Marília Reis, que também estava no PT e saiu para um outro partido. Nesse momento, como é que o senhor avalia e os números também que já começam a sair de alguns levantamentos? Olha, eu acho que nesse momento as pesquisas são muito prematuras. Você sabe que quando a gente pega as eleições de Pernambuco, os candidatos que saíram na frente, historicamente, tiveram as eleições. Então, já dizia Mário Covas, quem acredita em pesquisa seis meses antes da eleição, pode entender de pesquisa, mas não entende de eleição. Então, a gente sabe que a sociedade, de fato, só sabe que é ano eleitoral. Quando passa o São João, quando passa a Copa do Mundo, é aí que a população começa a se atenar que, de fato, a gente vai se atenar que, de fato, é o ano eleitoral. Então, eu acho que o cenário que está se desenhando em Pernambuco hoje, indiscutivelmente, é um cenário de polarização nacional. Eu acho que a tendência é que o candidato do presidente Lula, Danilo Cabral, e o candidato de Bolsonaro, Anderson Ferreira, possam fazer um segundo turno aqui no estado de Pernambuco. Deputado, estamos em um período eleitoral, praticamente, mas a discussão sobre projetos, sobre o projeto Pernambuco, já se começa bem antes. A oposição, tivemos oportunidade, inclusive, de conversar com praticamente todos os possíveis pré-candidatos. Agora, legitimado, o ex-prefeito de Petrolina, Miguel Coelho, agora pré-candidato ao governo do estado, assim como a prefeita Raquel Lira, que deve anunciar a saída hoje, e também o prefeito Jabatão Anderson Ferreira. As críticas são muito contundentes sobre investimentos que teriam que ser feitos no interior do estado e acabaram não sendo feitos. O senhor, também, em outro momento, foi crítico a algumas pautas ou algumas faltas que o governo Paulo Câmara teve. Como é que foi essa reaproximação e que projeto hoje o senhor defende para Pernambuco? Olha, eu tive a oportunidade, logo no início do governo Paulo Câmara, nós fizemos oposição ao governo. E eu digo sempre que são nas diferenças que se constroem as convergências. A gente sabe que o governo Paulo Câmara, ele pegou o impeachment da presidenta Dilma, depois pegou o governo Temer, depois pegou o governo Bolsonaro. Infelizmente, quando a gente pega os números, Pernambuco, nesses últimos três anos, foi um estado que recebeu muito poucos recursos federais e alterações financeiras. Gosto ou não gosto do presidente Lula, e é da democracia, a gente tem que respeitar a democracia e respeitar a liberdade de expressão, no intuito da gente poder reconhecer que no governo Lula, a gente sabe como Pernambuco foi beneficiado de operações de crédito e recursos aqui para o estado. Nós tivemos a construção de três universidades, de dez hospitais e upas, nós tivemos investimentos importantes na área de petróleo e gás, na refinaria do estaleiro, tivemos a vinda da Fiat aqui para o estado, a transposição do Rio São Francisco, nós tivemos uma obra importante que é a Trés Nordestina. Todas essas obras, sem dúvida alguma, terão impacto importante para a economia de Pernambuco. Depois, o governador Paulo Câmara teve muita dificuldade nessa construção. De maneira que a gente entende que, apesar de toda dificuldade, o governador Paulo Câmara conseguiu colocar Pernambuco nos trilhos, recuperar a capacidade de investimento e hoje Pernambuco tem aí uma possibilidade de investir, já esse ano, mais de cinco bilhões de reais em investimentos. Investimentos na saúde, na educação, na infraestrutura, na segurança cidadã, investimentos que, sem dúvida alguma, estão melhorando a qualidade de vida da população. E Danilo Cabral, sendo governador ao lado do presidente Lula, não tenho dúvida que será muito benéfico para Pernambuco. Quem sabe a gente não vai viver um tempo de Danilo com Lula, como foi lá atrás, Eduardo Campos e o presidente Lula. Agora, deputado, quando nós falamos sobre os nomes que disputam a eleição ao governo de Pernambuco, nós falamos também, por trás deles, alguns municípios importantes, ou os principais municípios do interior de Pernambuco, por assim dizer. Nós temos Petrolina, Caruaru e Jabuatão. Há uma reclamação, e ela é linear, em relação aos investimentos, principalmente desse plano de retomada que foi feito pelo governo do Estado, nessa retomada depois da pandemia. Nós temos uma grande preocupação dos prefeitos em relação aos investimentos que deixaram de ser realizados nos municípios. Haja vista o contato político entre eles e o governo do Estado. O senhor acredita que é justo essas cobranças, ou é injusto porque o governo deixou ou não de realizar esses investimentos? Deputado, acrescentou aí na pergunta, inclusive, as críticas que, propriamente, a cidade de Caruaru faz, porque o plano de investimentos, até o momento, não passou por aqui. Prefeita Raquel Leira, inclusive, enviou ofícios e fez críticas ao governador Paulo Câmara nesse sentido. Olha, a informação que eu tenho é que o governador Paulo Câmara, ele ficou agora de abril, fazer um grande encontro aí em Caruaru, para fazer um conjunto de anúncios de investimentos para a cidade. A gente sabe que uma das prioridades do governo foi reduzir a criminalidade, e a gente sabe que, graças a Deus, nesses últimos dois anos, a criminalidade, ela diminuiu aí em Caruaru e na região. A gente sabe como está o andamento disso. Além disso, algumas obras, né, que ficaram em andamento, né, que o governo do Estado está procurando, está procurando fazer. Eu acho que, nesse momento, a gente não deve confundir a agenda eleitoral com a agenda política administrativa. Eu acho que, não sei se, de fato, a prefeita Raquel vai renunciar, se não vai renunciar, e parece que estava para renunciar agora, no sábado, né, era essa a expectativa. Então, eu acho que o próximo prefeito, se o Raquel vir, vindo a renunciar, tem que fazer uma reunião com o governador Paulo Câmara e planejar esses próximos nove meses. É claro, o senhor não responde pelo governador Paulo Câmara, então vamos mudar o assunto, falando um pouco agora sobre, propriamente, seu mandato e sobre a disputa eleitoral que se aproxima. Qual será o papel de Silvio Costa Filho, que deve dividir a atenção entre uma disputa pela vaga na Câmara dos Deputados, ao mesmo tempo que coordena o Republicanos e deve coordenar esse processo partidário, e é visto hoje como um peso enorme para a Frente Popular, tanto na candidatura de Danilo Cabral, quanto na candidatura do ex-presidente Lula? Eu penso que é fundamental, eu acho que na hora que o povo de Pernambuco tomar conhecimento que o candidato de Danilo Cabral e do presidente Lula é Danilo, Danilo terá, sem dúvida alguma, um impacto no crescimento e Danilo terá, sem dúvida alguma, a bela oportunidade de, ao lado do presidente Lula, fazer um grande governo. Eu fui vereador do Recife com Danilo Cabral, Danilo foi secretário do Estado, deputado federal, é um quadro muito qualificado, preparado, é alguém que é forjado na vida pública, tem espírito público. Muitos criticavam o prefeito João Campos por ser jovem, pelo PSB já está também há muito tempo na prefeitura do Recife, e o João ganhou com muita energia, com a confiança do povo da cidade, e está fazendo um belo trabalho. O João hoje, as pesquisas apontam que tem uma aprovação em alta, e olha que está no primeiro ano do mandato e no momento de crise de pandemia. Então, da mesma forma que eu pedi voto para o João Campos, e na hora que o João tem feito um bonito trabalho, eu tenho muita confiança que Danilo fará um grande governo em Pernambuco, que contará com o apoio de todos nós de republicanos, e lá em Brasília nós trabalharemos para ajudar bastante o nosso futuro governador Danilo Cabral. A gente sabe, deputado, que o poder executivo, do ponto de vista político e administrativo, precisa muito do poder legislativo, e a gente sabe que na eleição passada, em 18, nós tínhamos, se falava muito na questão da composição das candidaturas para deputado, para o Senado, enfim, tanto para federal quanto para estadual. Nesse momento, fala-se muito das candidaturas ao governo de Pernambuco e a candidatura do ex-presidente Lula à presidência. Nesse sentido, como é que está a questão dos republicanos na formação para os cargos de deputado estadual e federal em Pernambuco? Olha, a gente está trabalhando bastante, estamos nesse momento aqui definindo a chapa de deputado estadual, dos deputados federal, acho que o partido vai eleger de três a quatro deputados federais, nós vamos eleger de cinco a seis deputados estaduais, estamos até ontem quase meia-noite discutindo com os pré-candidatos a deputado, estruturando a nossa chapa proporcional, e eu estou muito confiante que os republicanos, da mesma forma que cresceu em 2020, foi o partido que proporcionalmente mais cresceu no Estado, saindo de zero para 15 prefeitos, e eu tenho muita confiança que o partido vai crescer nas eleições de 2022. Bom, a gente está conversando aqui com o presidente dos republicanos em Pernambuco, deputado federal Silvio Costa Filho, deputado temos ainda um mandato ainda em vigente, apesar, não sei se o senhor vai se licenciar do mandato ao longo desses próximos meses, mas há muito trabalho pela frente, um momento que projetos importantes estão sendo discutidos, o senhor durante esse mandato, e algumas vezes conversou aqui conosco, falou sobre a importância da distribuição de recursos aos municípios, falou também sobre a importância do congelamento em torno de impostos federais no valor do combustível. Hoje, como é que essas pautas estão sendo tratadas na Câmara dos Deputados? Olha, primeiro, a gente tem trabalhado para, e é fundamental, que a Petrobras possa urgentemente fazer um realinhamento na sua política de preços da Petrobras. Acho que a gente precisa diminuir o preço da gasolina, do diesel, que está impraticável para a sociedade, e sobretudo para as empresas e para as indústrias, né, que fazem o seu transporte, isso termina aumentando bastante o custo da logística. Como também é importante que os próprios estados possam fazer uma reflexão sobre também uma redução na própria líquida do ICMS. Acho que está faltando aí, por parte do governo federal, a ampliação do diálogo com os governadores, sentar todo mundo à mesa e construir uma proposta conjunta, né, eu, se eu fosse presidente da República, eu convidaria todos os governadores para uma reunião e, nesse momento, discutiria uma melhor estratégia para poder, estratégia para ajudar o Brasil. Segundo, né, a gente tem defendido, eu sou, como você sabe, como vocês sabem, eu sou um defensor dos programas sociais. Eu defendo o Bolsa Família, o Pronatec, o ProUni, Minha Casa Minha Vida, o Luz para Todos, todos são programas importantes, mas o maior programa social do Brasil é o emprego e a renda. É isso que traz dignidade às pessoas, as pessoas precisam de emprego e de oportunidade. Eu sou um defensor da geração de emprego e renda no Brasil e a gente precisa estimular as micro e pequenas empresas, a gente precisa estimular o empreendedor individual, a gente precisa pensar Pernambuco no relançamento da industrialização, a gente sabe a necessidade de levar novas indústrias, né, para o Arui, para a região, precisa estimular cada vez mais, né, o setor de serviços do agreste de Pernambuco, né, estimular a moda, estimular o setor tão importante que é para a economia, a nossa feira da Sulanca, a gente tem hoje, Caruaru, a referência no Brasil. Então, eu acho que a gente precisa, por exemplo, o Simples. Hoje, o teto do Simples é 4 milhões e 800. Preciso que a gente possa levar para mais de 8 milhões. Por quê? Porque com isso vai fazer com que as empresas possam ampliar a sua capacidade de receito, né, ter um imposto mais justo e poder aí fazer investimentos e ampliar o seu crescimento e a geração de emprego. Então, a gente tem trabalhado muito, essa falta econômica também, tem trabalhado muito pelo Estado, sabe, até já falei recentemente, nós tivemos a oportunidade nesses últimos três anos, já destinar para Pernambuco mais de 400 milhões de reais investimentos, investimentos em saúde, educação, infraestrutura, segurança cidadã. Eu tenho procurado trabalhar muito em Brasília para que, de maneira coletiva, a gente possa ajudar o nosso Estado. Opa, agora sim, bom, conversamos com o deputado federal Silvio Costa Filho, agradecendo mais uma vez, deputado, a participação e até a próxima. Amigo, passe pelo programa e sempre com o convidado, nós estaremos à disposição.